Então bora pra mais uma aula dessa sequência incrível que vai transformar a sua vida como afiliado. Bom, vou falar com você, antes da gente entrar em conteúdo, tem algumas coisas que a gente precisa conversar. E uma delas, talvez uma das mais importantes, é overdose de informação. Presta atenção. Qual é a tendência do ser humano? Mano, nosso cérebro, o seu cérebro, o meu cérebro, de todos nós, inclusive das pessoas que estão aqui gravando agora, nesse momento, é... A gente sempre precisa da próxima coisa para começar. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tende a dizer o seguinte. Quando eu tiver aquela informação, eu vou conseguir. Quando eu tiver aquela outra informação, eu vou conseguir. Quando eu tiver aquele computador, quando eu tiver aquela coisa, quando eu tiver com aquela pessoa... E eu tô aqui pra dizer na sua cara. Você não precisa de porra nenhuma para começar. Você não precisa de porra nenhuma para fazer dinheiro. O que você precisa é o que eu vou te mostrar nessa sequência. Você não precisa do próximo computador, você não precisa da próxima casa, da próxima pessoa, do próximo curso, da próxima coisa. Tudo que você precisa é fazer o que tem que ser feito. Tem uma frase que eu falo muito, que é... Apenas faça o que precisa ser feito e tudo se transformará. E essa é uma das maiores verdades que eu posso falar pra você. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quanto mais informação você tem, mais é difícil colocar em prática. Você precisa fazer com o que você tem. Você precisa fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Não adianta você querer fazer tudo. Não adianta você querer ter toda a informação pra começar. Não adianta você achar... Não, quando eu tiver toda a informação que o Márcio tem, eu vou ser o cara. Não, quando eu tiver toda a informação que aquele ou aquele ou aquela tem, eu vou conseguir. Não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam quando você senta e faz. O que dá resultado é conhecimento aplicado. E não conhecimento adquirido sem porra de fundamento nenhum. Pra quem não sabe, se você não sabe, eu tenho até a oitava série. Eu não sou... Eu não tenho formação acadêmica. E isso me ajuda muito. Sabia? As pessoas acham que por eu não ter... Eu já ouvi isso. Ah, o Márcio não tem formação acadêmica. Coitado. Coitado de uma porra. Coitado de quem tem e não consegue aplicar. O grande problema do conhecimento é quando a gente acumula conhecimento e não aplica. Acumula, acumula, acumula e não aplica. Acumula e não aplica. O que acontece? A gente começa a ter muita coisa na cabeça e não sabe por onde começar. Não sabe o que fazer. Não sabe qual é o próximo passo. Essa é a coisa mais comum. Eu vejo isso todos os dias. Eu vejo isso com os meus funcionários. Eu vejo isso com os meus parceiros. Eu vejo isso com muita gente. Eu não adquiro conhecimento que eu não vou aplicar. Se você acha que você não vai aplicar o conhecimento que eu estou dando aqui hoje, que a minha equipe vai dar para você, desliga esse vídeo e para. Você só pode usar conhecimento. Você só pode adquirir conhecimento que você vai aplicar. Se você não aplica, não adianta. Se tudo que eu falar para você aqui não entrar para que você aplique, para. Não continua esse curso. Se você tiver a capacidade de aplicação, se você conseguir hoje, com o que você tem, se você só tem um celular, se você só tem um computador velho, se você só tem uma internet ruim, não importa o que você tem, importa o que você pode aplicar. Aplica. Aplica com o que você tem, faz o que você tem, com o que você tem o melhor. Se você não tiver a capacidade de aplicação, não adianta. É só conhecimento adquirido sem prática. Conhecimento adquirido sem prática e acúmulo de informação. A cúmulo de informação causa confusão. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos que eu possa te dar nesse começo. Só aprenda o que você vai aplicar. Esse é o meu grande segredo. Eu não sou o cara que sei tudo, eu não sou o cara que sei mais. Eu sou o cara que sabe aplicar o que tenho. Eu sou o cara que sabe aplicar o que conheço de melhor. E não importa se o meu conhecimento é menor que o seu, talvez seja em muita coisa. Importa que eu sei aplicar o que eu tenho. Faz sentido o que eu quero dizer pra você. Presta atenção. Só aprenda o que você vai aplicar. Ou você vai ficar confuso. Não espere ser o melhor profissional de SEO. Não espere ser o melhor profissional de face ads. Não espere ser o melhor profissional de mail marketing. Não espere escrever cópias como um deus grego. Não espere ter o melhor conteúdo para fazer. Escreva o melhor cópia com o que você tem. Escreva o melhor anúncio com o que você sabe. Suba o melhor anúncio com o que eu vou te passar aqui. Pratique. A prática leva à perfeição. E não o conhecimento. Você nunca vai ouvir falar que o conhecimento leva à perfeição. Você quer ser culto? Ok. Ganhe dinheiro, depois seja culto. Não adianta ser culto duro. Não adianta ser culto e não ter dignidade. E não ter o que levar pra tua família. Não adianta ser culto por ser culto. Faça dinheiro, depois seja culto. Ou você vai ser uma pessoa culta sem dinheiro. Ou você vai ser uma pessoa culta sem sucesso. Ou você vai ser simplesmente culto. Os bares da vida, as praças, estão cheios de pessoas cultas. Quantas vezes eu entro num Uber e eu vejo aquela pessoa falando comigo. Falando, cara, eu não tive uma oportunidade. Eu adoro conversar sobre o business. E a pessoa fala comigo, eu não tive uma oportunidade. Eu não consegui. A pessoa é extremamente culta. Mas que não tá conseguindo levar dois, um em quinhentos pra sua casa. Quantas vezes eu vi pessoas que não têm como sustentar suas famílias, mas são extremamente cultas. Seja culto, mas aplique. Ganhe dinheiro e depois seja culto. Esse é meu recado nessa aula. Até a próxima. Bora pra cima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?